Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Quem quiser me seguir Tome a sua cruz Dia após dia Negue-se a si mesmo Dia após dia Tome a sua cruz Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Ainda existe uma cruz Pra você carregar Não se deixe enganar A porta é estreita O caminho é alto Pra você trilhar Não se deixe enganar Ainda existe uma cruz Ainda existe um preço a pagar Quem achar A sua vida A perderá Quem perder Sua vida Por amor de mim A encontrará A encontrará Dia após dia Negue-se a si mesmo Dia após dia Tome a sua cruz Quem perder Quem perder Sua vida Por amor de mim A encontrará Ainda existe uma cruz Pra você carregar Não se deixe enganar Não se deixe enganar A porta é estreita O caminho é alto Pra você trilhar Não se deixe enganar Ainda existe uma cruz Ainda existe um preço a pagar Ainda existe uma cruz Ainda existe uma cruz Ainda existe um morrer Ainda existe uma cruz Uma batalha a vencer Ainda existe uma cruz Ainda existe uma cruz Uma batalha a vencer Ainda existe uma cruz Ainda existe uma cruz Ainda existe uma cruz Obrigado.